O principal cuidado que tem que ter em relação ao ouro é que ele é muito criticado. Por que o ouro é muito criticado? É um investimento que a maioria das pessoas consideram que, a maioria das pessoas, inclusive alguns grandes investidores, consideram que não vale a pena, que não deve ser feito. Ele é muito criticado porque ele não paga nenhuma rentabilidade. É o que se chama dele, não tem yield. Com ouro não é assim que funciona. O ouro não tem uma rentabilidade, como um investimento em renda fixa, e ele também, por exemplo, o ouro não dá lucro. Não tem como o preço do ouro subir porque ele deu lucro, porque em tese aumentou o seu valor. Como que ele aumenta o seu valor? Ele aumenta em momentos de crise, em momentos de pânico, conforme a oferta e a demanda. Quanto mais gente está procurando ouro, como o ouro é escasso, tem muita gente querendo comprar ouro. Quem tem ouro só vai vender por preços cada vez maiores. Então, quanto mais gente está querendo comprar, mais o preço do ouro sobe. Por isso que nesses momentos de pânico, de surto, de crise, o preço dele sobe bastante. E o preço dele vai cair quando tudo volta ao normal. O ouro não tem que ser considerado como um investimento para eu ter alta rentabilidade sempre. O ouro tem que ser considerado como um seguro, que vai me dar a rentabilidade positiva nos momentos em que as coisas não forem bem, nos momentos em que outros investimentos que talvez eu tenha vão se desvalorizar. Então, ele tem que ser encarado como um seguro, que vai fazer eu lucrar nas quedas. É a partir desse tipo de investimento, dos seguros, que eu vou conseguir lucrar nas quedas. Inclusive, tem uma própria frase do Ray Dalio. O Ray Dalio é um dos maiores gestores do mundo. Quem não investe em ouro, ou não entende nada de investimentos, ou não entende nada de história. Porque em toda história, o que aconteceu? Momentos de pânico, supervalorização do ouro. Tchau, tchau.